E aí galera, eu e o Paulinho ganhamos um rolê muito louco, véi. Nós vamos andar aqui com o piloto oficial da... Piloto oficial de teste Pirelli. E eu tô aqui de Monster 1200S, véi. Véi, a gente não tava esperando por isso, sério. Essa aqui é uma promoçãozinha que a gente comprou um par de pneus da Metzeller. Muito top, um pneuzinho bem esportivo. Depois quando ele chegar eu faço um review top pra vocês. E a gente tá aqui, mano, com o piloto oficial de teste de... De moto aqui, de teste de pneu de moto da Pirelli. Tô eu e o Paulinho, o Paulinho tá 1900S ali atrás. E eu tô nessa Monstra 1200S. Literalmente Monstra, né? A Monstra 1200S da Ducati. Vão ser duas voltas, uma mais ok. E depois a outra metendo louco. Vamos ver aí, ó. Ele tá de Continental GT. Motinha que eu pilotei. Com certeza ele vai puxar pra caramba nela. Nossa, que motor forte que essa moto tem, ó. Olha, velho. Motorzinho da Ducati respondendo ali. Muito bem. Moto dois cilindros, né? Põe, tô deixando a galera dar uma... Abrir um pouco lá. Piquezinho. Vem, o cara puxa, hein? Mano, que moto forte, cara. Eu fiz o curso na... Lá com o Leandro Melo, né? Eu fiz o curso com a moto... Com a Monster. A 797. Eu achei ela meio chocha, sabe? Ela é até um torquezinho legal, porém... Eu achei ela chocha de final. Já é esse aqui, mano. Ela abre muito. Gira pra caramba esse motor. Meu Paulinho tá na cola aí, ó. Dizendo a 900. Conforme for, peço pra ele me passar. Tá. A gente tá pegando um pouco de trânsito. Gente, que promoção boa. Pra vocês terem ideia, a gente comprou... Ó, um par de pneu, dianteiro e traseiro. Matt Zeller. Top. Um pneuzinho já esportivo, bicomposto. Por R$ 1.400. Então, assim, o preço do pneu já tá ótimo. E aí, a gente ganhou... Um capacete cada um. Capacetinho da Urban. A capacetinha aberta, né? Café Racer. Com a bolha, né? Com a viseira. Mais um rolê de moto aqui a mais, né? No autódromo. Com as motos da Pirelli. Mano, sensacional, cara. Vai deixar o povo abrir pra gente dar um... Um acelero aqui. E a Ducati é isso, velho. Moto bruta forte. Ó. Tô no modo urbano aqui. Deixa eu lá. Vou pôr no modo esporte. Mas não vai? Não muda? Não. Acho que é aqui, ó. Aham. Agora sim. Agora eu tô no modo esporte. Não. Ficou no modo urbano. Tem que apertar e segurar? Fechei. Foi. Modo esporte ativado. Ah, aqui ele vai deixar abrir, ó. Nossa, agora a moto vai ficar bruta, hein, mano? Agora essa moto vai ficar muito bruta. Ah, ele não vai deixar a gente esticar na reta, pô? Caralho, velho. Caralho, velho. Nossa, mudou completamente a... Nossa, mano do céu. O que que é isso? Caralho, velho. Olha como é que... Nossa, velho. Mudou a moto. Mudou a moto, cara. Nossa, ela foi muito forte, velho. Você tá louco, tio. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, senhora. Que moto forte. Véia do céu. Que moto forte. Oi, gente. E ela dando chimada, velho. Caralho, velho. Olha lá. Acostou a sua batida no chão. Vai, olha como anda essa moto, velho. Caralho. Nossa, ela vai de rabiar, mano. Caralho, velho. Ela é muito... Ué, eu não consigo acompanhar o cara de... Eu não consigo acompanhar o cara de contendental, mano. Eu não consigo acompanhar o cara da... Eu não consigo acompanhar o cara de contendental. Eu não consigo acompanhar o cara de contendental, mano. Véi Que da hora Nossa o cara puxou muito Mano você viu Ele andando demais de Royanfield Nossa véi, dando pau na gente De Continental GT E a gente de Monstro 1200 1200 e Z900 Não dá um cão de acompanhar ele Ele tá louco Nossa véi, mas a moto deu umas rabiada Nervosa Essa pista ela é bem Ela tem uns retão longo E é umas curvinhas bem fechadas Sabe É bem gostosa véi Dá pra treinar bastante Que da hora mano Nossa A gente andando aqui com o instrutor da Pirelli Piloto oficial Pirelli Na pista da Pirelli Nossa que da hora véi E eu mais uma vez aqui numa Ducati Eu tô ficando familiarizado aqui com as Ducati Eu vou falar pra você Ué ligou o turbo nessa moto Eita louco Que jeito que pega Nossa véi, é da hora demais Nossa, bom demais Nossa, foi legal pra caramba Bom demais Eu vi, eu saia muito a faísca Bom demais Não tinha andado na 1.200 ainda Você até é louco É, isso aqui é um capeta de um demônio Baixa, mas a alta é top É, a baixa dela é dar emboladinha Depois na hora que abre Você até é louco É dar de empinar Normal dela Gostei Gosto demais Eu vi que vocês estavam com fome Eu falei um papo Cara, aí a gente tava Dando uma riscada mais Eu tava nas coisas devagar E já tava tangulando Não tinha impacto pra fazer Não era nada Foi legal demais, cara Não E já tava E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti